O que é isso? Então, eu vou fazendo minha parte como isso E a assinatura que eu tenho? Rap e compromisso Não é na pele, não é na veia, é no sangue Será que cê aguenta esse trinta igual bumerangue? Cê é um bom artista, na moral não tá na pista Não adianta ser num cu destronado e tá falando da sua conquista Bom artista, fez dinheiro pra caralho Bom saber, se um dia eu precisar eu vou roubar de você Olha, te tortura, cê tá facilitando Já me deu sua assinatura Enquanto eu tô te matando, mostro que cê tá de fundo Na rima eu te dou um cheque, mas teu cheque tá sem fundo Não é não, igual a minha rima Cê vai vendo que eu chego e nunca perco a doutrina É sério, na moral, meu mano, eu tô tranquilão Em 35 eu já matei 45 e tinha que trazer o caixão E aí família, voto na votação Agora porta de rimas Quem achou que o Dobre foi superior no primeiro round faz muito barulho aí Peraí família, agora o segundo round é diferenciado, cada um vai ser um personagem, eu vou puxar um bagulho aqui do nada, fih Não, eu vou puxar aqui do nada, você é o Super Mario, certo? E você é o Gato Félix? Eu vou te dar um braço Spike é o Super Mario e o Dobre é o Gato Félix E aí família, quem quer muito sangue aí, grita o quê? Sangue! Batalha dos estudantes A mais brava da pista Toco na batalha Foco no racista Batalha dos estudantes A mais brava da pista Toco na batalha Foco no racista Bata ele caralho Aquele bem com a lição na casa Satisfação, meu mano Tamo junto, né? Um, dois, um, um Eu bato muito, sou esquisito Igual o Belo Sou o Mario, tem a força Já dropei o cogumelo Quanto eu vou noisando agora Gato Félix, seu desacato Você pode ser o Gato Félix Eu que sou o Nego e o Gato Come esses cogumelo Eu não entendi Mas eu vou te explicar Que a descarga é elétrica Com a minha métrica Esse MC fica em choque Cê não vai entender Mas tudo bem, sabe? Pode passar Com o meu cogumelo Vou ficar grande Se dropar o Gato Preto É sete de assar Rima que voa Vou passando É mensagem Pena que na sua primeira Cê esqueceu o personagem Quando eu vou te derrubando Sua mente não sai mesa Eu sou o Mario Cê é o Luigi Eu que pego essa princesa Tudo bem no improvisado Só que a princesa Gosta do maloca verde Que fuma o preisado Aí cê vai entender Qual que é da fita Cê não reproduz Se eu sou o Gato Preto Pode apagar Cê não vai viver Nem se tiver luz Nem se tiver luz Eu sou o respect Hoje eu vou apagar tua luz Porque eu vou trompar na light Quanto eu vou mostrando aqui Sou um MC em destaque Na corrida eu já ganhei Porque hoje eu tô de Mario Kart Tá de Mario Kart Mas eu solto a voz Mario Kart Não fecha comigo Porque não é broj Nem é um brother Tudo bem Cê não entendeu Que eu faço assim Eu posso ser gato Eu posso ser preto Mas sabe que eu sou lindo Miadinho pra mim É isso aí família Passava de palmas pra esse maldito Foco na votação Ford de rimas Quem gostou da cima X-Pike Faz muito barulho aí Certo? Uou Barulhos pra quem gostou mais da cima Do Dofri Uou Valeu cara É isso Spike 2x0 na próxima fase Que merda Aí família